Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com a Camila Satiro, que cansou de passar perrengue na igreja, com esse negócio de teologia e foi cursar jornalismo. Isso aí, cara. E eu sou a Camila, na verdade é Satiro. Você errou a... É ótimo, é melhor fazer de novo. Vou lá. Consegui. Não tem assento, não tem assento, então fica a gosto do freguês. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje eu não estou sozinha, eu vim também apresentar uma pessoa muito especial, um amigão de caminhada, pastor, entendeu? Super empenhado. E ele é conhecido também como advogado fiel. Andreque Martins. Eita, Glória. E aí, galera, tudo bom? Boa noite. Eita, que bom poder estar aqui com vocês, né? Obrigado, Camila. Nada como uma apresentação de amigos, né? Exatamente. Não, amigo, amigo eu levo outro, eu coloco nas fronteiras do céu, entendeu? E é por isso que também quero apresentar um grande amigo, missionário, quase pastor, ou quase pastor, mas missionário, que tem as melhores dancinhas do próprio missionário. Eu posso até mostrar vídeos para vocês, entendeu? Vem com ele, Reinaldo Honorato. Fala para nós aí, meu irmão. Aí, a gente acabou de falar sobre a apresentação de amigo. Olha aí o que o cara solta. Muito obrigado, senhor. Nessas horas você conhece seus amigos de verdade. Nessas horas. Aí, gente, é muito prazer estar aí com o Geraldo. Geraldo, a alegria está colando com vocês. E a gente também está aí com ele, que é pastor. E ele tem tanta fé, fé suficiente para torcer para o Vasco e acreditar que vai sair alguma coisa boa de lá. João, chega mais, João. Zé, olha, eu quero perder a amizade dizendo que eu torço o Vasco. Só existe Flamengo e Vasco nesse mundo. Rapaz, eu sou anti-flamenguista, eu sou vascaíno, consequentemente. Com certeza. Não, está errado. Estou em Fortaleza, viu, galera? Fortaleza. Está bom? Eu não posso falar muito, não, porque o Ceará está melhor do que o Fortaleza na Série A. Então, eu tenho que ficar quieto. E aí, galera? Eu estou aqui com o Buto, que ultimamente o maior perrengue que ele tem passado é os puxões na barba que a Sofia dá quando está chateada. Rapaz, ela puxa mesmo, cara. Mas é, galera, a gente está aqui hoje com esse time da pesada aqui. Só tem gente boa aqui, né? Essa foi para você, André. Eu te sento e deixo, mas, assim, amigo está aí para mostrar as verdades, né? Ai, meu Deus. Essa galera aqui é uma galera que tem muita história para contar. É um time que, cara, se você estiver no mesmo espaço com eles, você vai dar muita risada. E eles têm outras qualidades também, né, cara? Enfim, a gente já está aqui com o André, que já gravou um episódio muito cabeça com a gente sobre direito trabalhista na pandemia, né? E, João, apresenta aí os outros dois convidados para nós, para os nossos ouvintes. Com certeza, né? A gente já deu uma prévia aí. Estamos aqui com Camila Sátiro. Agora eu aprendi a falar direito. Nome top, viu? Esse Camila Sátiro. Aí tem o nome. O nome, né? Quando eu vi esse nome, eu não conheço essa Camila, não. Mas está aí ela que foi emissora, hoje é jornalista, fez teologia. Tem Camila, não sei por que jogaram em teologia, misericórdia. Não tiveram pena de tudo, né? Mas estamos aí participando aí do Juventude. Hoje está na Jubac. É verdade. Inclusive foi nesse perrengue aí de teologia que a gente se conheceu, né? Que a gente estreitou mais os laços. Eu assistia as aulas, chorava pelos corredores do Cetebis. João aparecia. Minha irmã, se está precisando de alguma coisa. Vamos orar. Vai dar tudo certo. Foi assim que, no meio do caos, que nasceu essa amizade. É o melhor, né? Deus é bom, hein? E dava uma dó, pessoal, que eu quase quis dizer para ela não vá-se embora para fazer jornalismo lá, porque esse negócio de teologia... A gente também está aqui com o Reinaldo Honorato, ele que é missionário. O cara foi parar não sei aonde. Foi em Macaé, foi bicho. Macaé. É um negócio chamado ministerial aí. O cara é corajoso, né? Porque nem os petroleiros estão querendo mais ficar lá. Ah, boa. O Reinaldo foi para lá, né? Ele está aí com a gente. Eles estão voltando e eu estava fazendo o caminho contrário, né? É verdade. E é um cara que tem história... E ele está do alto. E você ainda está lá, rei. Não, estou não. Estou não. A gente concluiu o trabalho lá nesse período da pandemia. A gente concluiu o trabalho lá e eu estou de volta no Espírito Santo. Que legal. Agora não adianta falar bem de mim não, Andrei. O mal já está feito lá na apresentação, lá atrás. Rapaz, o que eu nem comecei ainda a contar os nossos terrenhos aí? Eita! Eita! Se prepara. Rapaz, esse negócio promete, hein, Guto? Calma, calma. Aguarda aí, porque vamos segurar a audiência aqui, né? Vai ter muita treta, vai ter muito perrengue nesse episódio. Esse episódio, que é o episódio da volta das férias do Pocast. Mas antes a gente vai para o nosso momento de salves e recados. Estamos de volta. De volta, Guilherme. Outra vez, como diriam os caras lá da local do JV na Estrada, depois de umas belas férias de ócio criativo, nós estamos de volta com o podcast que veio para apocar as suas ideias. E, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a gente vai começar o ano com algumas novidades. A gente, pensando em melhorar a qualidade do nosso podcast, a gente tomou algumas decisões, algumas mudanças para esse ano de 2021. Por exemplo, os episódios do podcast agora vão ser quinzenais. Eles não vão ser mais semanais, visando a melhoria da qualidade da produção, da edição, de todo esse processo de elaboração dos nossos episódios, né? Até porque cada um de nós, membros da equipe do podcast, a gente exerce outras funções, né? E o podcast a gente faz mesmo por hobby, por amor, assim, né? Ninguém ganha dinheiro fazendo podcast. E a gente quer continuar fazendo, mas quer primar pela qualidade. Então, a gente vai fazer o podcast, então, de 15 em 15 dias. Então, a cada duas semanas você vai ter um episódio novo no seu feed. Até porque a elaboração dos episódios não é fácil, né? Primeiro a gente tem que fazer, decidir um tema, estudar sobre o tema, elaborar uma pauta. Muitas vezes, correr atrás de convidado, tentar conciliar a agenda dos integrantes, a agenda dos convidados. Tem o trabalho das artes para postar, né? As imagens que a gente posta no Instagram, as capas do episódio que a Renata faz também, né? E, pessoal, é muito trabalhoso também a edição do áudio, né? Cada episódio que você ouve, esse episódio que você está ouvindo aqui, eu gasto em média de quatro a cinco horas para editar uma hora de podcast. Então, a gente, por enquanto, quem sabe, né? Mais pra frente a gente consiga aí voltar a fazer um episódio por semana. Por enquanto, a gente vai postar os nossos episódios a cada 15 dias, a cada 14 dias. E outra novidade para esse ano é que agora você pode se tornar um parceiro do Pocast. A gente criou uma conta no Apoia-se, que já está disponível nas nossas redes sociais. Se você entrar no Instagram, procura ali a primeira opção, torne-se um parceiro do Pocast. Você pode doar qualquer valor para ajudar a gente a comprar equipamento novo. Essa campanha do Apoia-se, que a gente lançou esse mês, vai até o dia 28 de março, né? E o nosso objetivo ali é conseguir arrecadar 300 reais para comprar mais um microfone para um integrante do Pocast. E aí, depois que a gente conseguir finalizar essa campanha, a gente vai começar uma outra. Esse barulho que você está ouvindo é porque, nesse exato momento, resolveu passar um helicóptero aqui. Coisas de quem mora na beira de comunidades, né? Que tem a operação da polícia. Mas, você pode nos ajudar no Apoia-se. Doando qualquer valor, quando você quiser. Não é mensal, é o valor que você quiser. Para ajudar a gente a comprar esse microfone novo. Beleza? Ah, e outra novidade interessante é que eu aproveitei essas férias para ir atualizando o nosso canal no YouTube com os episódios que a gente já tinha postado, né? Eu acho que vai facilitar o acesso para as pessoas que não têm tanta facilidade ou não sabem mexer com o Spotify ou os demais aplicativos de podcast, né? E se você quiser divulgar o podcast para alguém, manda lá o link no YouTube, né? Lembrando, você se inscrever no nosso canal lá, que dá uma moral para a gente. E a gente, quem sabe, vai conseguir postar conteúdos de vídeo em 2021. No mais, é isso, né? Temos muitas novidades em 2021. Espero que você continue caminhando junto com a gente. Temos muitas ideias de conteúdo muito legal para soltar para você. Lembrando de pedir para você sempre falar para a gente o que você acha dos nossos episódios. Comenta lá nas redes sociais, segue a gente no Instagram, que é muito legal saber o que você está pensando. Compartilha com algum amigo, ensine ele a ouvir podcast, ensine ela a ouvir podcast, manda para o seu pastor. É isso aí, gente. Então, já falei demais, né? Aproveita agora esse episódio que está demais. Falou, valeu! Muito bem, muito bem. A gente está aqui hoje para contar caos. Muitas histórias. Eu e o João, a gente já contou os nossos estoques de perrengues lá no primeiro episódio de Histórias de Perrengues na Igreja. Esse episódio que foi ao ar no dia 21 de maio de 2020, com a equipe original do podcast, com o Vini, com o Leia e com o Cebola, além de mim e de João Marcos. Se você não ouviu ainda, vai lá, que é o episódio número 16 do podcast. E esse episódio está muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu ouvi ele recentemente para copiar a pauta para esse aqui e dei muitas risadas, cara. Relembrando as histórias que nós contamos lá. E aí, de lá para cá, muitos outros episódios. Os últimos episódios que a gente postou foram mais sérios. Muitos convidados. E hoje a gente está com esse time aqui de primeira, com essa galera. João, quanto tempo você tem de igreja mesmo, cara? Como eu nasci dentro da igreja, então... O inimigo está furioso, ó. O inimigo. Gente, você não corta isso, não. Você fala, ó, gente, você está fazendo um perrengue aqui no negócio do som, tá? Já vou pegar o pandeiro aqui, velho. É isso. E aí, voltou. O inimigo que mandou de oração... Voltou aí? Cara, isso nunca aconteceu, cara. Isso nunca aconteceu. Aí faz um motivo para a gente. Para o negócio já tem pauta suficiente, né, amado? Eu já vou colocar aqui, ó, Cassiane para tocar aqui. Gente, estamos com um perrengue ao vivo nesse momento aqui, né? O inimigo está se levantando na gravação, mas o inimigo vai cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, rapa. Quando estiver frente ao mar, e não puder... É isso aí. Estamos com mais um perrengue aqui agora. Camilo está cantando Cassiane, cara. Isso é um perrengue. Teve uma vez, mas isso é sério, teve uma vez uma reunião de adolescentes. Um monte de novo convertido, assim, cara. Eu falei, cara, canta um hino que você conhece. Aí ele começou, e nessa loucura de dizer... É ouvido, pô. Errado. Errado. Ele não está. Não está errado. Vamos tentar um HTC. Sim, sim. É isso aí, entendeu? É porque o novo convertido, cara, ele não conhece, né? O palavreado e os três jeitos de crente, né? Que você fala hino. Fala hino, cara. Ainda vai querer falar hino do Vasco. Hino do quê? Do Brasil? Tá bom, hino? Hino não é hino. E, Reinaldo, e você? Quanto tempo de igreja você tem, cara? Cara, eu tenho 20 anos de conversão. Na verdade, eu nasci... Meus pais são crentes, né? Eu nasci dentro da igreja. E vou fazer aquela piada, não. Nasci na igreja, nasci no hospital. Mas... Entretudo, hein, Reinaldo? Bem com você, né? Aí, eu me converti... Eu me converti com 15 anos de idade. E eu conto daí, né? Então, tem 20 anos de conversão. Tá velhinho, hein? Pessoal, agora eu morro de novo. Tá velhinho. Poxa, obrigado. Peraí, sou de humano. Você tem 20 anos de conversão. Você converteu com 15 anos. Rapaz, 35. Agora, todo mundo vai saber a minha idade. Obrigado aí, galera. Isso não é segredo, não. É ruim, tem gente que tinha dúvida. Tá tranquilo, né, gente? Tem gente que tinha até dúvida, porque quando eu tô de boca fechada, eu pareço mais velho. Quando eu abro a boca, aí parece que é menos. O Vérbios fala isso, né? Pô, até o todo mundo fica calado, aparenta sábio, né? É verdade. Meu problema... Eu descobri que meu problema é quando eu abro a boca. É por isso também que eu tô aprendendo Libras. De todos nós. Boa, boa. Boa, boa. Você tá aí na universidade de Libras. Faz sentido. Meu problema é abrir a boca só. A minha história é a vida com a do Júlio Marcos, né? Porque meus pais são membros fundadores da igreja que a gente era lá em Feu Rosa. E minha mãe conta que quando eles estavam fazendo as colunas pra levantar o templo principal lá, né? Que antes era uma congregação, minha mãe tava grávida. Então, desde sempre eu estava na igreja. Então, e não sair, né? Graças a Deus aí, pra glorificar de pé na igreja. Respeitando aí a questão de você não revelar a sua idade, diz qual é o nome da igreja mesmo que você era. Que a gente descobre a idade da igreja. Não, mas eu tenho 31. Fiz 31 segunda-feira, gente. Eita, parabéns. Parabéns. É porque na minha cabeça tem tanto tempo. Mas foi ontem, no caso, dia 11. Ah, é verdade. Dia 11 foi ontem. Foi ontem? 12 menos 1, 11. É porque eu tô esperando desde a feira. Claro que eu não tô entendendo nada. Nós estamos gravando no dia 12 de janeiro. É, o episódio só vai ao ar em fevereiro, né? Mas, se você quiser desejar um feliz aniversário pra Camila, vai lá no Instagram dela. Que ela aceita. Presente também. Parabéns. Até em setembro eu vou falar. Ai, que lindo. Vou ficar toda emocionada. É que nem os amigos, Guto. Então, os dois amigos aqui que me mandaram os parabéns uns dois, três dias depois. Eu não, né? Foi, não. Eu sou um desses amigos, porque a galera que faz aniversário, né? Que nem Camila. Faz aniversário ontem, mas a gente pode mandar até o dia 31 de dezembro. Parabéns. Não, pode. Por isso que eu recebi de boa. Eu dou um feliz aniversário atrasado, mas não é porque eu sou má pessoa. É porque eu esqueço. Não tem aquele negócio, não, pô, vou preparar um feliz aniversário legal, um parabéns legal. Aí passou o dia. Ou, às vezes, passou uma semana. Não, cara, mas se preocupe não. É só zoando. Próximo ano, próximo esse ano, se esquecer, eu vou zoar também. Mas, Butão, se respondendo, eu tenho 16 anos de conversão. Não nasci na igreja, como alguns aqui. Também minha mãe não levantou colunas do tempo de Israel, como alguns aqui. Mas, né, conheci o evangelho e a partir de então, aproximadamente 15, para 16 anos, foi quando eu conheci o evangelho. Desde então, né, estou na igreja, né, sou convertido e glória a Deus por isso. Amém. Um glória. Muito bem. Agora eu queria que, tá tudo muito bonitinho, que vocês estão falando quando vocês são crente, que não sei o quê. Mas crente passa perrengue também. Eu queria saber de vocês aí, se vocês já passaram algum perrengue engraçado, cara. Pode ser que na hora não for engraçado, mas, enfim, algum perrengue engraçado. Olha, eu já passei inúmeros perrengues. Só que, tipo assim, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, expansiva e, tipo assim, eu sempre levo as coisas numa boa, eu não vejo como uma coisa tão ruim, entendeu? E quando eu conto, parece que é engraçado, mas foi uma coisa ruim, entendeu? Eu entendo isso. O que acontece? Em 2017, 2018, foi o PPJ lá em Natal. E aí, eu investi toda a minha rescisão, fui mandada embora, eu investi toda a minha rescisão para ir para o PPJ, que eu já tinha falado que eu iria, porque no despertar eu fui, eu fui e etc. Só que eu fiquei na hospedagem econômica. Gente, o que acontece? Eu pedi ajuda ao João Marcos. Aí, João Marcos, me ajuda. Só consegui um voo para chegar, tipo, sei lá, um dia antes do evento. Tem como conseguir uma casa para eu ficar? Aí, João Marcos, com todo carinho, né? Tipo, não, cara, mas tem um lugar para ficar. Aí, eu fui para a casa dessa pessoa, essa pessoa me acolheu muito bem, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, cheguei, está tudo certinho, agora eu vou para a hospedagem econômica. Gente, quando eu cheguei na hospedagem econômica, era uma escola, parecia que tinha, era uma escola abandonada. Parecia um cativeiro. Era o Kaique de Natal, bicho, estava abandonado mesmo. Vê, não, amor. Estava abandonada, né? Tinha água, lugares para a gente ficar cheio de bicho, tudo sujo. Gente, vocês não estão entendendo. Um caos. E eu, tipo assim, eu não tenho frescura com nada. Tipo assim, dormi no chão, como eu já dormi várias vezes nesse negócio de acampamento, já dormi várias vezes no chão puro. De, né, dar meu colchão para as outras pessoas, né? Sol, eu durmo no chão e tal. Mas, gente, era um lugar inabitável. Eu não sei aonde que esse povo inventou que aquilo lá era uma hospedagem. Não tinha condição de ninguém ter abrigado. Aí eu falei, gente, vou ficar aqui na minha, porque tem mais pessoas. Não, vou ficar pagando de doida. Mas está estranha a situação. Não tinha água. Não tinha luz em alguns lugares. Nada, gente. Nada. Beleza. Cheguei e tal. Deixei minhas bolsas. E já assim, falei, gente, quando eu voltar não vai ter nada. Porque isso aqui é um cativeiro, entendeu? Não tem lugar. Não tinha câmera, não, Camila? Não tinha. Não tinha. Câmera. As camerazinhas lá para ver como é que vocês iam sobreviver e se iam se matar. Era tipo isso. Era tipo isso, confinamento. Ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu falei, gente, esse ônibus está estranho. Só faltou aparecer o Sérgio Malandro falando, peradinha. E ela, pelo amor de Deus, eu já fui para Angola. E era um ônibus bem ruim, bem ruim mesmo. Mas o ônibus que eles colocaram para a gente era um ônibus sujo, ferrugem, uns bancos quebrados, sem almofada, eu falei, senhor, temos recorde para onde é que eles estão colocando a gente, para onde é que eles vão nos levar. Mas fui confiante. Ok. Chegamos lá e tal. Quando a gente voltou, algumas pessoas começaram a reclamar muito. E algumas pessoas foram para hotéis. Mas, assim, eu pobre, miserável que sou, sem emprego, investi toda a minha rescisão. Eu não podia gastar dinheiro, gente. Eu não sabia nem para onde eu ia, com que hotel, gente, que eu ia ficar. Fiquei aquela noite e encontrei com algumas pessoas da Jubaque na época. A Priscila, o Pedra, a Jéssica. E, assim, a gente ficou num quarto que, assim, não tinha condições. No outro dia, nós fomos para o evento. E aí, de lado do evento, a gente falou assim, ah, vamos para a praia. Não tem nada para fazer, vamos para a praia, gente. Um outro rolê. Chegamos no lugar que a gente estava perto da praia. O pessoal ligou e falou assim, olha só, nós vamos levar vocês para um outro lugar. Aí eu falei, louvado seja o nome do senhor. Eles vão levar a gente para uma outra hospedagem. Vai ser um tempo de bonança. Vai dar tudo certo. Aleluia. Gente, a gente voltou tudo de novo. Pegamos as nossas coisas. Só que eles já tinham levado a maioria das pessoas no ônibus. E aí, sobrou alguns carros para a gente ir. Gente, pensa, um carro, assim, que cabia, sei lá, cinco pessoas e três malas. Tinha, assim, dez malas e umas sete pessoas dentro de cada carro para poder a gente chegar na outra igreja. Quando a gente chegou na outra igreja... Isso era atravessando uma BR, viu? Exatamente. Loucura. Um calor, um calor, um calor. Quando a gente chegou na igreja, eu falei, senhor, não vou reclamar, senhor, eis-me aqui. Isso aqui é tudo, né? Eles estão fazendo de tudo. Vai dar tudo certo. Era assim, acabava o evento. Falava, ó, ônibus está saindo. Você já tinha que sair correndo. Só que a gente, cara, a gente vai sair. A gente vai lanchar. A gente está numa outra cidade e tal. Cara, sério. A gente chegou de madrugada. Todo mundo dormindo, né? A gente não conseguia entrar. Foi uma confusão. No final das contas, gente, não teve jeito. O evento acabou e as nossas passagens iam voltar depois de uns dois dias ainda. E a gente não tinha lugar para ficar. Então, a gente teve que ir para um terceiro lugar. Juntou todo mundo e encontrou uma pousadinha, um resort, sei lá, um negocinho assim. Esses mais baratão, assim, né? Que dá para dividir. E a gente teve que ir para um terceiro lugar. E eu, que eu não tinha ido com a galera da Jubaki, que eles tinham fechado o pacote já os dias certinho, eu já estava indo para a minha quarta hospedagem. Então, assim, é cansativo a vida do que eu falei. Entendeu? A partir de um abrigo daqui de Solano de Natal, né? Desesperadíssimo. Aí era longe demais, Andrei. Não, não. Era do outro lado da cidade. E, assim, Natal é gigante. Quanto mais eu ia para algum lugar, mais eu percebia que era mais longe de onde eu já tinha saído, que foi o aeroporto. Parecia que eu estava voltando para o Espírito Santo, né? Exatamente, Reinaldo. Exatamente. E na minha cabeça eu ficava assim, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Para onde é que eu estou indo? E o que está acontecendo? Fora outros perrengues que a gente passou no decorrer, né? Do evento e tal. Mas é aquilo, assim, às vezes eu sou muito de arriscar, né? Eu sou uma pessoa que eu arrisco muito, às vezes. Eu já fui muito assim, igual essa Camila que eu acabei de contar. Essa Camila não existe mais. Que arrisca e vai, não sei o quê. Gente, sem conhecer ninguém. Sem conhecer a pessoa que vai ficar hospedada. Sem conhecer o lugar. Sem dinheiro para melhorar. Isso é coisa de jovem. Jovem faz muito isso, cara. Mas pô, é? Não faz isso mesmo. Eu já fiz também. O divisor de águas é 30. Hoje, hoje, cara, se você me chamar para viajar, eu falo, vai, tem lugar para dormir? Se tiver, eu vou. Exatamente. Se não, meu Deus. E aí, fora o perrengue para voltar. Porque era muito longe do lugar que a gente ficou. O lugar que a gente estava do resortzinho para o aeroporto era, tipo assim, muito longe. E eu tive que pegar carona com mais duas pessoas que eu também não conhecia. Enfim, mas eu vou dar oportunidade para outras pessoas. Meu Deus do céu. Como você está viva, menina? Você está viva como? Eu passei só. Cara, isso daí não é perrengue, não. Isso é uma série da Netflix. Sim, total. Primeira temporada, tá amado. Porque ainda tem uma segunda temporada. Camila, se você tivesse ficado dormindo no aeroporto, tinha saído melhor. Porque era tudo pertinho ali do aeroporto. Aí, ó. Nós não é uma logística boa. Não, agora não. Porque o aeroporto de Natal está longe para burro. Esse foi um dos perrengues que eu passei, né? Com essa história de ir para outros eventos, tipo, no Brasil e tal. Mas eu, de tudo, eu não me arrependo do que eu fiz. Porque eu conheci pessoas, eu conheci, eu aprendi muito. Foi um momento muito importante para a minha vida ministerial, assim, que eu absorvi muitas coisas. E eu saí de lá muito renovada. E eu também quebrei alguns paradigmas, assim, da minha vida, assim, né? Porque eu realmente, gente, eu me arrisquei demais. Quando eu cheguei em casa, eu contei para a minha mãe, mas você não tem noção do que aconteceu. Ela falou assim, meu Deus do céu, essa menina doida, né? Doida, né? E se deixar, essa menina vai de novo, né? E vou mesmo, porque eu gosto mesmo de gente, de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares. Mas, assim, agora eu posso contar para você. Estou viva, né? Estou viva, né? Ô, Camila, era para você. Na sua primeira hospedagem tinha sido melhor, viu? Ter ficado lá. As irmãzinhas lá, joia, ó. Ai, gente. Fala o nome das irmãzinhas aí para fazer uma menção honrosa. Olha, eu nem lembro o nome de uma das meninas. Ela me segue até hoje no Instagram. Me recebeu super bem, mas eu não consigo lembrar o nome dela, porque é muita coisa na minha cabeça. Eu ia dizer, mas para não passar vergonha, eu não vou falar, não. Ah, não está querendo expor, né? Parabéns. Sábio. Sábio é. Ai, gente. É isso. Um dos perrengues. É, mas Camila está contando aqui, né, a respeito sobre esse perrengue dela de se aventurar em congressos, né, e viagem missionária. Eu também tenho um perrengue para falar para vocês. O Reinaldo foi testemunho ocular desse perrengue, né? Eu confesso que eu disse que alguns, mas eu acho que esse, de todos, a título de viagem missionária foi o perrengue maior que eu passei, assim, né? Confesso que você está contando logo para o Reinaldo não contar a versão dele. É lógico, exato. Não, não, faz assim. Você está se resguardando. Faz assim, Andrei. Você conta a sua versão e eu conto a verdade. Não, eu vou falar a verdade e você vai contar a sua versão, entendeu? É por isso que eu estou puxando aqui já para não dar espaço, João. Para não dar espaço. Para não dar brecha para o vídeo se levantar aqui. Sábio. Mas vamos lá. Vai eu e o Reinaldo e uma turma de capixaba. A gente se encontrou com uma outra galera também carioca. E vai a gente para o campo missionário para a Colômbia. Um projeto muito bacana. Voluntário de ser fronteira. Um parceiro com a Junta de Missões Mundiais. Beleza. Uma que o meu primeiro contato com o campo missionário fora do território brasileiro. Mesmo sem saber nenhuma palavra em espanhol. Mas aí, como diz a Camila, né? A gente pega com fé e vai. E vamos ver realmente no caso que vai dar. E vai a gente para o campo missionário. Chegando lá, né? Vem o PT Costas. Porque a gente começa a falar em outra língua também. Mas aí o trabalho vai acontecer. O trabalho vai desenvolvendo. Na verdade é que o tempo vai passando. Na nossa cabeça, a gente está falando espanhol. Na cabeça de quem ouve, eu acho que é Deus fazendo a obra. É isso aí que acontece. Reinaldo já foi para o campo mais de uma vez. Só para ver se funciona. Aí beleza. Aí a gente pensa que a gente está desenvolvendo o maior espanhol mesmo. Mas toda a gente acredita que as pessoas realmente estão entendendo. Mas Deus faz a obra. Beleza. Mas aí, galera. Passados alguns dias ali. Eu experimentei um refrigerante colombiano chamado Colombianas. Né? E muito gostoso o refrigerante, particularmente. Né? Eu gostei muito. E vai eu. Falei, caracas. Pô, todo mundo está comprando algumas coisas aqui para levar para casa e tal. Né? Eu falei, pô. Eu gostei muito desse refrigerante. Vou levar uns dois litros. Né? Mas aí, eu falei. Aí eu vou levar. Vou levar para minha família. Para a galera experimentar. Eu não satisfeito. Não comprei somente dois litros. Né? Eu comprei, acho que uns seis litros de refrigerante. Né? Aí beleza. Coloquei na minha mala. Tranquilo. E tal. Foi barrado. Vi todas as orientações para realmente colocar a mala. Colocar o refrigerante na mala para você despachar. Beleza. Tranquilo. Lindo tudo. A galera perguntou como é que funciona e tal. Isso já no retorno para casa. Beleza. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Eu coloquei justamente o refrigerante na mala que era para despachar. E a mala que era de embarque. Eu não sei porquê. Eu troquei. E se eu troquei, vai eu lá, tipo, né? Igual um escuteiro e tal. Todo feliz. Com a minha mala. Vamos embora para casa. Na missão cumprida. Quando a gente passa, justamente na espera, coloca as malas, todo mundo tranquilo. Todo mundo está passando. E eu entendo, eu pego de atu. Nós ficamos por último. Quando eu passo, logo os três. Quando eu passo, aí ex-menino Raios X, né? Começa a detectar algo estranho. Aí, beleza. O camarada foi lá, pediu para abrir a mala. Quando ele pediu para abrir a mala, eu falei, putz, vou ser preso, né? Tipo, o que está acontecendo? Pediu para abrir a mala. Tráfico internacional. Vai explodir o avião. Tráfico internacional. A advogada é preso no aeroporto de Bogotá por tráfico internacional. Eu já falei, meu Deus do céu. Abri a mala. Eu tinha me esquecido de fazer o refrigerante. Caraca, eis que o rapaz lá que trabalha no aeroporto, ele tira. Assim, ele tira da mala os refrigerantes. Aí, quando eu coloco minha mão assim na espera, olho para a cara do Pedra e falei, caraca, Pedra, as minhas colombianas. Tipo assim, quem olha assim, pensa que era tráfico de grana, né? Aí eu falei, Pedra, ixi, agora já era. Aí abri a mala. Eis que o camarada tira os refrigerantes. Aí o Arthur falou, mano, bebe, bebe. Porque tia, eu sou de beber. Bebeu uns 100 litros ali. Aí eu fiquei, daí eu sou muito vazador. Aí o banheiro arretado. O ator não fala assim, tipo, bebe. Ele me zoou. Ele me zoou, tipo assim. Mas vocês aqui, o pessoal que está ouvindo, imagina a cena. Não é que tirou uma garrafinha. O policial tirou uma ignorância de 3 litros e meio da bagagem de grana. E a regra é clara, é 100 ml. Não é que ele esqueceu a regra. Ele pegou a regra e falou, ah, eu acho que dá. 100 ml para 3 litros é pouca coisa. Pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Aí eu coloquei minha mão assim na espera. Eu falei, Pedra, minhas colombianas, né? Aí Pedra, caraca. Aí o cara tirou a ignorância de uns 3 litros e meio. Aí o Arthur, mano, bebe, bebe, bebe. Cara, eu já estava assim. Já falei, caraca. Eu já estou num momento difícil. E o cara me zoando a minha cara. Cheguei a liga, hein? Eu falei assim, bicho, vou deixar os colombianos aqui. Aí depois fechei a mala e tal. Mas eu fiquei chateado comigo mesmo. Porque eu tenho dinheiro, eu não trouxe os colombianos para casa. E a galera ainda me enjoou. Eu falei assim, o retorno da viagem toda. Eu falei, caraca, gente, que perrengue. Eu nunca fui preso aqui no Brasil para ter preso lá na Colômbia. Por ignorância. Ai, ai. Muito perrengue. Sensacional, sensacional. Esse é um perrengue internacional. Se você precisar de alguém para trazer um refrigerante proibido para o Brasil, já sabe quem chamar, hein? Isso. Pede o Andrei que ele traz mesmo. Ou não. Fica retido na alfândega, né? Ou fica retido. Pelo menos ele tenta, né? Pelo menos ele tenta. Pelo menos ele tenta. Pelo menos ele tenta. Pelo menos ele tenta. É que passa, né? Se passar, passou. Vai que passa. Exatamente. Aí você deixou o Reinaldo sem história para contar, o Andrei. É porque essa era a boa, entendeu? Essa era a que tinha muita graça. Porque eu lembro, assim, mais recente, foi no acampamento, que é uma das coisas que a gente sente falta, né? Foi no acampamento do ano passado, no período do carnaval. Seriamente, eu não sinto falta, não, bicho. Aí, no ano passado, a gente estava no sítio, o pessoal da juventude lá em Macaé, a gente estava no sítio. E, aparentemente, o sítio era num lugar mais afastado, na Serra de Macaé e tal. Chegou no domingo do carnaval, tinha um pessoal na casa da frente. Aí eles abriram o porta-mal de um carro, virado para onde a gente estava, virado para o nosso sítio. E o som, lá no alto, a tarde toda, e o som no alto, e o som no alto. E aí foi dando, foi chegando à noite. Aí eu falei com a minha equipe, eu falei, cara, eu vou lá pedir para eles abaixarem um pouquinho. Aí o rapaz, o rapaz que estava na equipe, falou, Reinaldo, eu acho que funciona melhor essas coisas quando a gente pede mais cedo, né? Porque eles estão bebendo desde cedo, né? Pode ser que dê problema. Eu, ah, o não é certo, né? Vamos lá tentar, eu vou lá tentar. Aí eu fui lá, no rapaz do som, falei, olha, a gente está com um retiro da igreja aqui na frente. Queria saber se vocês poderiam abaixar o som e tal, só mesmo no período do culto. E aí, quando terminar lá, amém, glória a Deus. Aí o cara entrou no carro, baixou o som, perguntou, tá bom assim? Aí eu, poxa, muito obrigado, eu te abençoe. E voltei para o sítio, com todo o meu medo, e com toda a minha fé que ia dar certo. A gente está lá arrumando as coisas no espaço para a última reunião e tal. Vem um menino que estava comigo lá, vem um menino e fala, Reinaldo, tem dois caras ali na frente, eles estão querendo falar com o pastor, e eu acho que é você. Eita. Aí eu já falava assim, o pastor não veio não. Aí não tem aquela, não tem quando você fica segurando. Não tem quando você fica segurando todo o seu medo, assim, que até a voz muda, não tem? Você fica assim, vamos lá. O quê? Então, vamos lá. Aí o rapaz, esse moleque, ele falou, Reinaldo, é porque eles são bem grandes. Eu não, cara, mas a gente é da paz. Ele falou, não, você tem que ver se eles são da paz. O cara já me contando medo. E aí, na hora, na hora, na hora, assim, o que aconteceu? Eu tinha escadas para descer para a entrada. Eu fui descendo as escadas. Não tem quando você vai descendo cantando Cassiane? Você diz, Deus vai na frente e abrindo. Ó o mundo. Levantando as correntes, tirando os sítios. Aí, os rapazes, os caras estavam na frente do sítio. E, sem brincadeira, gente, pense nos caras grandes. Eram dois caras grandes, grandes mesmo, assim. Eles estavam com a lata de cerveja na mão. E eu fui olhando o pessoal, né? Que a gente pensa o quê? Poxa, eles estão com a galera deles, eu vou juntar a minha galera também, poxa. Eu fui olhando. Gente, quem vai ajudar? Eu me senti Paulo, escrevendo para Timóteo. Não tem? Olha, Timóteo, todos me abandonaram. Não tem ninguém. É dessa hora, não aparece ninguém mesmo, não. Quando você vai olhando para um, você olha para um, ele vira a cabeça. Você olha para o outro, ele finge que está orando. Você olha para o outro, ele finge que está ajudando na cozinha. Beleza. Aí, tinha esse rapaz, esse adolescente... Tinha ninguém no celular, não? Tinha ninguém no celular, não? Nem sinal tinha. O pior é isso, né, João? Nem sinal tinha, mas sempre tem alguém. Ai, me ligaram. Rapaz, se não for daqueles amigos bons que pegam o celular para filmar, né? Deixa eu ver, deixa eu filmar o Reinaldo apanhando aqui. Rapaz, aí esse adolescente que estava comigo, ele falou, Reinaldo, você vai lá mesmo? Eu falei, vou, vou, Matheus. Claro que eu vou. Então, eu vou lá com você, porque se eu for correndo daqui, eu posso pular no peito de um com os pés. Aí, você vai para cima do outro. Então, eu falei, Matheus, não vai precisar, cara. Até porque, se precisar, a gente está na pior aqui. Aí, a gente foi. Cada um vai com o que tem. No caso, eu fui com a fé, porque é o que a gente tem. Aí, a gente chegou no portão, aí os rapazes falaram, você que é o pastor? Eu falei, é, eu estou responsável pelo acampamento aqui. Aí, ele, então. A gente só queria mesmo pedir desculpa, porque a gente não sabia que tinha um retiro aqui na frente, mas se a gente tivesse uma igreja reunida aqui, a gente não tinha colocado som alto e tal. Então, a gente vai desligar o som, mas aí, quando acabar o culto, a gente pergunta de novo se pode se ligar. E se ligar o som estiver atrapalhando vocês, só avisa que a gente vai abaixar, a gente vai conversando. Aí, não sei quando você pega uma coragem assim, se infla o peito e fala, tudo bem, então. Vamos lá. Já vai cantando um cléberrubas, né? Aí, quando eu voltei, volta eu e Matheus, para a área onde o pessoal estava reunindo, aí aparecem os amigos da onça de Jó, e falam, e aí, Reinald, o que que deu? O que que deu? O Tato não apanhou o bicho? Aí, o rapaz, você acha que tô aqui só, a gente é da paz, os caras, rapaz, vai tentar bater em crente? Ai, ai, o ruim que dá, mexe com Deus, não. Rapaz! Tô de valentão, tinha se torrado todinho. Mas sabe Deus. Cara, a gente tá com paz, velho, pelo amor de Deus. Mas aí, sim, cara, depois que passa, a gente ri, né? Desci cantando Cassiane, voltei cantando o quê? Cléber Lucas. Cléber Lucas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. É bem. Mas é engraçado, Reinaldo, falando de perrengue de retiro, contar um aqui rapidinho. Tinha um irmão lá da igreja que hoje ele é até pastor, e ele é técnico de segurança de trabalho. E, assim, na minha época, quando eu comecei a ir pra retiro, era retiro em escola. Era retiro, tipo, 50 reais, menos de 50 reais, era de escola, né? Tinha toda aquela possibilidade, hoje o retiro, você tem que desembolsar um valor aí e tal, enfim. Aí, beleza. E vai a gente, né? Pra retiro de escola, e os irmãos da igreja mesmo, que organizava tudo. Beleza. Aí, chega lá na igreja, aparece um ônibus, mais um ônibus, que, tipo, se eu olhava pro ônibus assim, você dava medo, pelo menos acho que as rodas estavam no lugar. Mas o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, você fala assim, caraca, como é que a gente vai subir nesse ônibus aqui, né? E eu me lembro que esse retiro era lá em Pedra Azul, né? Era uma escola de Pedra Azul. Fala, Deus, como é que esse ônibus vai subir essa serra aqui e tal? Aí, beleza. Eis que todo mundo, de fato, ficou preocupado. Aí, vai todo mundo lá pra igreja, pro Tato, pra decidir se a gente ia mesmo pra retiro ou não, naquele ônibus. Nós tentamos ligar pra outra empresa e tal, mas não tinha. Só tinha aquele ônibus. E esse irmão, técnico de segurança de trabalho, vou falar o nome dele aqui, até porque ele já é pastor, aí ele falou assim, eu não coloco minhas filhas nesse ônibus, eu não coloco minhas filhas nesse ônibus. E todo mundo ali ia fazer uma votação, porque a gente é crente, a gente é democrática, a gente é batista. Aí, foi feito uma assembleia ali, rapidinho, esse irmão falou assim, não, eu não coloco minhas filhas. Como ele foi voto vencido, e todo mundo ali empolgado, querendo ir pro retiro, aí todo mundo, ah, vão pro retiro, vão nesse ônibus aqui e tal, enfim, vão morar e tal. Aí, esse irmão, então tá, beleza, já que todo mundo decidiu, né, eu também vou. Eis que esse irmão sobe no ônibus, né, e todo mundo sobe. Passou assim, eu não tô mentindo, passou acho que meia hora, esse irmão foi o primeiro a dormir, dormiu o trajeto todo, dormiu o trajeto todo. Aí, foi a joelha de retiro. Então, eu falei assim, irmão, mas como? O senhor falava que era tétaro de segurança, né, não colocava os seus filhos no ônibus, o senhor entrou um ônibus, meia hora depois, eis que o sono do justo, né, te alcançou, você dormiu o trajeto todo. Rapaz, mas é muito perrengue o retiro, tá? Mas vocês não entenderam, cara, se foi o agir de Deus, pro irmão não ir perturbando, meu irmão. É verdade. Pois Deus é bom, cara, Deus é bom, rapaz, ou glória, ou glória a Deus. É porque Deus usa ele em sonhos, cara, então deu pra ele um sono, pra poder usar ele, dar uma visão pra ele ali. É verdade, cara. Ele ia ser babado. O irmão era diácono, não era? O irmão era diácono? Não, não era diácono, não. Ah, sim, porque se fosse diácono eu ia dizer que era o papel dele reclamar, então... Não, pior que não, pior que não era diácono. O João tá falando aí, o João tá falando aí, quero ver ele pegar uma igreja que tem uns diácono no bom, aí ele vai pagar a língua dele. Então, galera, é o que vocês falaram do perrengue engraçado, só que tem perrengue, né, que não é nada engraçado, é perrengue ruim, assim, no episódio, no primeiro que a gente fez de perrengues, eu até falei, né, que foi o pior dia da minha vida, foi um dos piores dias da minha vida, depois teve outros piores dias da minha vida, que são perrengues que a gente passa. Eu queria saber de vocês, qual foi o perrengão, assim, que vocês falaram, pô, perrengue ruim não tem graça nenhuma, assim, esse eu queria começar, tem um com o Andrei, que eu tô prometendo desde o início, em off aqui, que ele tá curioso, na verdade, o perrengue não é com o Andrei, que ele só estava junto, né, foi no Paixão pela Juventude, oi? Ah! Paixão pela Juventude, no Rio de Janeiro, 2015, se eu não me engano foi 2015. Isso mesmo. Aí, saímos numa caravana daqui de Vitória, pro Rio de Janeiro, estava o senhor Andrei, que também, né, mas uma galera, um micro-ônibus, que a gente foi descobrindo pelo caminho, que o micro-ônibus, é sempre ônibus, né, vocês repararam que a gente tem problema com ônibus, Deus me livre, cara. Mas o inimigo meio que usa o transporte, né? Não, é porque, na verdade, a gente só viaja de ônibus, é por isso também, né? É também. Se fosse de avião, a gente ia ter perrengue no avião também. Pois é. Perrengue no avião não é legal, não. Deus me livre. Aí a gente foi descobrindo, né, Andrei, que o ônibus, ele não cumpria com algumas coisas, né, que ele prometia, não tinha ar-condicionado, e era janeiro, um calor miserável. Acho que era janeiro, sei que tava calor pra caramba, não tinha água no ônibus. Cara, sei que foi muito perrengue. Só que a parada toda não foi nem isso. Assim, de boa, a gente foi, a galera vai zoando e tudo mais. O perrengue maior foi a volta, que uma das nossas, das tripulantes, passou mal, cara. Foi mesmo? Ela passou mal, assim, a viagem toda. É, acho que era gastroenterite. E, cara, você sabe que gastroenterite não é bom em lugar nenhum. Nem na sua casa é bom. Imagina no ônibus. Imagina no ônibus, na estrada. O ônibus, acho que não tinha banheiro, né, Andrei? Ou tinha? Não tinha banheiro. A galera que tava sentindo dor nas portas, porque também as portanas não eram confortáveis, dormiam. Ou pelo menos tentava, tipo, deitar no corredor do ônibus. Foi um perrengue, bem perrengue mesmo. E, assim, a menina vinha passando mal e tinha lugar na estrada que não tinha lugar pra parar. Poxa, eu não queria estar na pele dela, né? Mas foi uma viagem que, eu acho que deviam ser nove horas de viagem, que a gente fez em quê? Vinte, sei lá, vinte horas de viagem. Foi bravo. Foi um perrengue ruimzaço, ruimzaço mesmo. Rapaz, mas o Guttão tá falando aí de perrengue. Eu vou deixar depois pro Reinaldo contar. Reinaldo, o perrengue que a gente teve no retorno dessa viagem, né? Porque o inimigo, ele também usa o transporte coletivo, né? Então, depois o Reinaldo vai compartilhar aí como é que foi o perrengue que nós voltamos, né, do estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Porque eu vou contar agora um outro perrengue. Galera, campo missionário, né? Campo missionário, as pessoas pensam que a gente é missionário, tipo, missionário tá, tipo, super-homem, né? Missionário não tem fome, missionário, tipo, não tem sede. Então, a galera realmente é muito pensando que missionário é, tipo, né, tá aí e tá à disposição de tomar os perrengues mesmo. Mas vai eu, juntamente, acho que eu tava com um outro pastor, eu acho que mais dois jovens, a gente tava cumprindo a agenda do Ministério Gama, que é o Ministério de Registralização de Igreja. Nós fomos pra Novo Brasil, Novo Brasil, onde que era uma igreja que já era conhecida como Três Cadeiras. E a gente começou a fazer o trabalho lá, tal, graças a Deus o trabalho desenvolveu, mas nenhum desses finais de semana que a gente foi pra lá, imagina, a gente saiu daqui já numa sexta-feira, né, já era uma sexta-feira já praticamente de madrugada, e a gente tava muito corrido por causa do trabalho e tal, e todo mundo já ficou com muita fome, muita fome, né, e a gente falou bem assim, não, tranquilo, a gente chegando lá, a gente vê o que que tem, dá pra gente fazer, a gente comprar alguma coisa, aí a gente foi nessa expectativa, não, vamos chegar lá e vai ter comida, vai ter alguma coisa pra gente alimentar, aí beleza, a gente foi criando essa expectativa, e ali a fome batendo, a fome batendo, as pessoas já se esvaindo já. Tadinho, e nessa hora a gente fica com, deixa a fome vir, porque vai ter um canar, vem a fome vai tomando uma proporção, você vai idealizando a sua cabeça, a gente tá muito assim, aquele manjar, né, é aquilo que funciona, pra enganar o estômago, né, aí beleza, aí quando chegou num lugar, aprova o senhor, amém, chegou num lugar, e a gente chegou relativamente cedo num lugar, então assim, na nossa cabeça, os macionais ficariam abertos, algum lugar pra gente, tipo, comprar alguma coisa, ou seja, uma farmácia, pra comprar, tipo, uma bala house, sabe, tipo, pra enganar o estômago, tudo fechado, lugar deserto, que era interior do interior, tudo fechado, não tinha nada, a gente chegou na igreja, falei, galera, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa igreja e tal, como a gente tava conhecendo o campo, a igreja tava fechada há quase meses, e não tinha nada na cozinha, não tinha, tipo, só tinha um fogão, não tinha nada, e a gente olhou um pro outro, assim, a gente falou, caraca, e agora? Esse início que a gente olhou um pro outro, né, tinha um jardim, e tinha os dois pés de manga, na, na, tipo, no pátio da igreja, aí a gente olhou um pro outro, olhou pra cima, gente, foi Deus ali, ó, é por isso que a palavra que o senhor fala que nós temos que olhar pro alto, né, de onde veio o nosso socorro, e veio o socorro. Ah, é por isso, é por isso que eu falo, é por isso que eu falo, é por isso, entendeu? É só, é por isso. Ah, e a gente veio pra cima, esse, a gente, ó, manga, o pé de manga, o pé é assim, né, carregado, mas os mangas ainda estavam verdes ainda, mas a gente fez o quê? Esse, a gente começa subindo aquele pé de manga, e joga manga, nós passamos ali, ó, acho que eu nunca comi tanta manga verde na minha vida, manga verde, e vai uma manga, vai outra manga, vai, eu sei que, tipo, foi o que encheu o estômago, a gente encheu o estômago de manga verde, pra gente, de fato, tipo, começar o trabalho no outro dia, no outro dia a gente já teve um café já, né, um pouco melhor do que a recepção, mas foi um perrengue que, ó, ali na hora, foi só Deus, tá, mas que bom que Deus provou disso, ou pelo menos um pé de manga, que tinha umas mangas verdes, que a gente comeu, porque as forças já estavam esvaindo já, mas foi um perrengue. Graças a Deus pelas mangas verdes, hein? Pelas mangas verdes salvando. Graças a Deus. Falando, falando de viagem incrível aqui, crente sempre tem uma história de uma viagem missionária, em algum momento deu errado, né, igual, nós queria compartilhar um exemplo antes desse que o André que citou, minha primeira viagem missionária, eu fui pra Cuba em 2015, e também foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida toda, assim, então dava todo mundo muito feliz, junto comigo, foi aquela preparação, e todo mundo vivendo aquele momento comigo, e o pessoal, o pessoal da igreja falou, não, o que que precisa, o que que dá pra levar, e a gente juntou material esportivo, e material pra trabalho com as crianças, material brincadeira, doce mesmo, essas coisas assim também, eu coloquei mais da metade da minha bagagem, praticamente 80% da franquia de bagagem eu levei de doação, assim, aí eu coloquei menos roupa, roupa mesmo, porque a gente tinha o uniforme do projeto, então menos roupas, roupas pessoais, assim, pra uso diário, eu coloquei pouca pra poder levar mais doação, a, cheguei no, chegamos no aeroporto de Cuba, e no nosso treinamento prévio, a pessoa que treinou a gente, ela foi bem específica com a gente, vocês não vão passar todos juntos, porque é complicado, e pode ser que parem todos vocês, se vocês forem como grupo, e forem de uniforme, então, quando vocês chegarem no aeroporto de Havana, vocês vão passar um por um, se espalhem mesmo, vocês estão separados, entendeu? Quando vocês chegarem no aeroporto de Havana, vocês estão cada um por si, até sair do aeroporto, quando sair do aeroporto, o pastor da igreja que vai receber você já tá lá e tal, ele só não pode ficar dentro do aeroporto, entendido? Entendido, só que nessas horas, assim, a gente tem aquela coisa, não, poxa, eu entendo, eu entendo um pouco de espanhol, então, se eu entendo um pouco de espanhol, o contrário deve acontecer também, é uma coisa, é pensamento lógico, né gente? Poxa, se eu entendo, quando eles falam, por que que eles não vão me entender? E a gente era um grupo de seis pessoas, e todos os cinco passaram, aí vocês imaginam quem foi o único que não passou, o único que foi barrado, aí, todas as malas saindo da esteira, e o momento da esteira é aquela preocupação, né? Você fica, como é que minha mala vai chegar? Cadê minha mala? Você vê a mala de todo mundo chegando e a sua não? E nesse dia foi literalmente isso, todas as malas do voo passaram, a esteira desligou, e minha mala não tava lá, eu só tava com a bagagem de mão, aí eu fui procurar o soldado, que tava lá, e eu falei, olha, é, graças a Deus, que Deus é tão bom, que mala, em espanhol, é mala também, se não lê isso, eu falei, olha, é, mimala, aí ele sumala, qual color? Qual cor? Aí eu falei, ô Deus, como é que é vermelho em espanhol? Como é que é vermelho em espanhol? Aí é, roja, roja, aí ele, ah, a mala roja é sua, vem cá, vem cá, vem comigo, aí me levaram pra uma sala, quando eu tava entrando na sala, tinha uma placa em cima, escrito, investigação, aí quando eu tava entrando na sala, eu pronto, o tráfico internacional de doces e guloseimas, porque eu aprendi, agora eu estou um tráfico internacional, e aí eu entrei, cara, eu tô morrendo pesado esse podcast hoje, só tem criminoso aqui, internacional, eu entrei na sala, e assim que eu entrei na sala, um soldado pegou a minha mala, bateu em cima da mesa assim, e falou, quem é você? Aí eu usando todo o meu espanhol, eu falei, brasilênio? Aí, aí o cara falando, é, sim, mas o que que você veio fazer aqui? Me dá seu passaporte. Pegou meu passaporte, tava com visto de missionário, né? Aí ele, tá, visto de missionário, o que que você veio fazer aqui? E a gente tinha, a gente tinha orientação pra falar sempre a verdade, aí eu falei, olha, vim visitar as igrejas, trabalho voluntário, e eu falava, Deus, eu vou falar em português, o senhor completa aí, ó, vim fazer trabalho voluntário, aí eu fiquei levando chaves, assim, 20 anos vendo chaves, né, que eu tinha que ser repou alguma coisa, aí trabalhou, né, favoreceu, né, nesse sentido. Acapulco? Aí tá, beleza. Eles abriram a mala, abriram a mala e foram tirando coisa por coisa, assim, que isso? Eu falei, lápis, pra quê? Para regalar, para as crianças, los ninhos, las ninhas, né? Aí foram coisa por coisa. Eu fiquei detido quatro horas nesse dia. Meu Deus do céu. Aí pegaram, pegaram um documento pra fazer o assinar, e a gente tem esse negócio, né, cara? A gente não, eu, no caso. Como eu já tava com fome, eu tava quatro horas ali, mais o tempo de espera da viagem, aí eu já tava com fome, já não tava muito, já tava com medo também, ele está, assina aqui. Aí eu fui de novo, olha, mira, yo no hablo mucho menos leio. Então, não vou assinar. Meu abogado tá lá fora. Tinha realmente um rapaz da caravana que era, que é advogado. Ele falou, meu advogado já passou. Se eu puder chamar meu advogado que fala espanhol, ele vem, aí ele diz, não, 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 não. Vai chamar ninguém, não vai sair daqui. Tava com o documento lá. Aí ele, então, aí eu falei, então você vai ter que me explicar o que é esse documento. Isso não foi uma boa ideia, que aí eu fiquei mais duas horas preso, detido lá no aeroporto. Depois de duas horas, eles me liberaram, só eu, sem a mala. A mala ficou, e o representante, né, da junta de missões de Cuba, ficou tentando fazer essa intermediação e tal no período. Foi um projeto grande em Cuba. A gente ficou 20, 26 dias em Cuba, né, e na volta eu tentei o rapaz dessa, o rapaz da junta lá de Cuba. Ele, não, é absurdo. A mala é sua. Se ela não entrou no país, ela pode voltar com você. E a orientação que eu dou, gente, pra você que tá ouvindo, não vai nessa pilha, não. Fica na boa, tá bom? Porque foi uma decisão... Vai-se embora, hein? Vai-se embora. Não dá um mais de corajoso, não, né? Não, foi uma decisão errada minha, baseada na orientação dele. Nós fomos de novo até a aduana, até o pessoal das autoridades lá e... Ficou preso de novo. Pior que foi, cara. Pior que foi, tá? Foi nesse sentido. Como dessa vez ele tava comigo, ele foi desembolando o espanhol. E, rapaz, uma coisa é você tá falando espanhol, ouvindo alguém falar espanhol devagar. Outra coisa é duas pessoas que falam espanhol conversando, mas discutindo, assim. E eles tão falando, e eu só tô... Guatemala, e mucho macho, e eu tô... Senhor, o que que é isso, pai? O Deus, será que é bom, será que é ruim? E no final das contas, esse pastor, ele falou, olha, a mala é dele, tá? A mala é dele. A mala não entrou no país, então libera a mala pra voltar pro Brasil. E o soldado virou pra mim e falou, você quer a sua mala? Aí, depois daquela discussão... Aí ele falou, não, não, pode ficar. Não, tranquilo, pode ficar aí, tranquilo, de boa. Depois daquela discussão toda, eu achei que eu já tava embasado, porque, poxa, o pastor discutiu um tempão com o cara. Aí eu achei que eu tava embasado, aí o que que eu falei? Quero. Siga. O soldado, o soldado falou, ah, queres la mala? Siga, vê. Aí eu fui de novo. Então, assim, o que que eles fizeram? Me colocaram sentado, não foi numa sala nem nada. Me colocaram sentado, isso era onze e meia. O nosso voo saía meio-dia. Onze e meia, o nosso voo saía meio-dia. Eles pegaram minha passagem, olharam o horário, né, de embarque, o horário de saída, me colocaram sentado. Quando deu meio-dia e um, eles me liberaram, sem a mala. E aí, eu fiquei naquela que o pastor virou pra mim e falou, é, não conseguimos, irmão. Aí, eu fiquei naquela, não, mas, porque missionário... Gente, projeto, a gente vai nesse negócio muito pela fé e sem dinheiro. Eu já não tinha dinheiro, já não tinha onde ficar, já tinha perdido o voo e a remarcação de passagem era coisa de dois mil dólares. Eu não tinha nem o de comer. Aí, o... Já vem aquela lágrima... E nem precisava da mala. Eu já nem queria a mala. Eu já nem queria a mala. Eu já nem queria a mala. É mala, né, galera? É mala, né? É mala a mais. E o rapaz aí e tal, e ficou aquela coisa. E ficou, aí, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí, o pastor falou, olha, você pode ir no balcão da... da... da companhia aérea, explicar pra eles o que aconteceu e ver o que dá. Às vezes dá certo. Aí, eu fui no balcão da... da companhia aérea. Aí, eu falei, eu tinha um documento mesmo da aduana, falando que eu fiquei detido pra averiguação. E muito engraçado que esse documento só fala que eu fiquei detido pra averiguação. Então, pode ser qualquer coisa, assim. Pode realmente ter sido tráfico de drogas, pode ter sido porque era... sou crente, pode ter sido qualquer coisa. Eu fui no balcão com esse documento e aí foi outro sermão que eu ouvi. A menina da... a menina da... da copa, da... da companhia aérea, primeiro ela remarcou minha passagem, aí depois ela falou, olha, nossa companhia aérea nunca atrasou um voo daqui de Havana. A gente que atrasou hoje, porque a gente tava te esperando, Reinaldo. Nossa. Aí, poxa, que legal. Que isso. Muito bom. Aí, ela chamou um soldado e ele veio, ó, já fiz o check-in dele, coloca ele no saguão de embarque e espera pra ver se ele vai entrar no avião mesmo. Gente escoltado, né? Exatamente. Aí eu saí... Aí eu posso falar que eu saí de Cuba escoltado. Entrei em Cuba e conheci primeiro o exército e saí de Cuba escoltado na minha primeira viagem missionária. E aí eu vou deixar um recado pra galera que tá ouvindo. Eu fiz uma oração antes de ir, eu falei, senhor, deixa eu viver experiências nessa viagem. Então, se você quiser... Então, muito cuidado com as orações que você vai fazer. Esse negócio de, senhor, me dá um testemunho pra contar. Aí, testemunho bacana. Legal testemunho, hein? É. Moral da história. Não viaje com o Andreic e não viaje com o Reinaldo. É, pode viajar comigo porque, assim, tem perrengue, tem um perrengue, mas a gente volta vivo, a gente passa uma pequena fome, mas depois vem a bonança, a gente perde alguma coisa, mas, né, se ajeita depois, né? Mas ninguém... Mas não envolve exército internacional, óbvio. Eu tava aqui ouvindo você falar e lembrei de um monte de perrengue que eu passei lá em Angola, mas não vou contar disso, não, porque vocês já contaram de uma... Vocês já contaram muito de viagens internacionais. Eu lembro de um perrengue bem recente, que foi o retiro de carnaval do Jubaki desse ano, né, de 2020. A gente falou assim, poxa, tem muita igreja que não tá tendo mais retiro, as igrejas estão fazendo uma parada, tipo, livre, né? Cada um vai com sua família, ficar no retiro. Acho que é uma oportunidade da gente fazer um momento que a juventude vai vir e tal. Tem demanda pra isso. Pesquisamos algumas igrejas que não teria e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer, assim, um retiro e cada dia tinha uma temática diferente. Tinha um tema, né, do retiro geral e cada dia a gente tinha uma temática diferente, um culto diferente, uma parada diferente. Então, assim, a gente pensa num congresso que são só dois dias, três dias, e aí você vai pra um retiro que são cinco dias. Então, o esgotamento físico, né, mental, foi punk. Ainda mais no ABC, né? Ainda mais no ABC. Meus senhores e minhas senhoras. Eu tô comenta aí, né? Eu tô comenta aí, né? Eu tô comenta aí, né? Esse... Mão preparado, gente. Não é só um mosquito que vem. É toda uma questão. E aí a primeira temática que a gente pensou no primeiro dia era um luau. E aí a gente comprou... Porque tem que ter, né, cara? Tudo que o crente faz tem que ter um luau. Em algum momento... A gente comprou é pra colocar na piscina. Luau no carnaval nunca dá certo, cara. Porque não tem lua no carnaval. Investiu numa decoração, sabe? A gente falou, não, a galera vai... Nossa, vai ser muito legal. Gente, choveu. Eu falei, gente, como que faz luau da chuva? Como assim? Mas eu falei, não. Dá só na chuva? Como Maria, como Maria, estou guardando tudo no meu coração. Vai dar certo. Fizemos, mudamos tudo e fizemos tudo no refeitório. Deu certo, deu certo. Não foi na piscina, não rolou, mas super fluiu. A galera super acreditou na proposta e super deu certo. Aí fomos pro segundo dia. O segundo dia foi a noite de talentos. Não lembro se foi no segundo ou se foi no terceiro dia. Mas teve um dia que foi a noite de talentos. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer uma parada bem estrela, tapete vermelho, com as estrelas brilhando, caindo. Aí a gente fala pra galera se inscrever, vai ter troféu, vai ser uma parada 10. Gente, lá vai Camila. Do mundo perfeito seria linda. E aí, tipo assim, eu não sei se eu errar na chuva. Eu falei, não, vou insistir na minha ideia. Ficamos o dia inteiro cortando estrela, fazendo estrela, não sei o que, blá, 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 blá. E aí eu falei, gente, pelo amor de... Acho que foi no terceiro dia. Eu falei, gente, todo dia quando dá o culto, eu tô fazendo coisa. Teve um dia que eu... Normal, né, gente? A galera trabalha com juventude. Falei, cara, eu fui tomar banho e já era, sei lá, duas horas da manhã. E eu vou apresentar o culto, então eu preciso me arrumar, pelo menos isso. Aí as meninas, não, Camila, pode terminar. Eu já tinha o dia inteiro pra lá e pra cá organizando as coisas. Eu falei, não, eu vou lá, vou tomar banho, vou lavar o meu cabelo e vou trocar de roupa pra gente descer. Eu vou jantar e vai estar tudo pronto. Ótimo. Quando eu falei assim, gente, vou lá pro chalé. Que eu saí do chalé, de longe eu olhei e tava um breu, um breu no acampamento. Um breu, um breu, um breu, um breu. Só parecia que tava tipo uns vagaluminhos, assim, umas luzinhas, assim. E eu falei com a galera da comissão, gente, vamos fazer um kit pra congressista, um kit que seja útil, né? Que seja uma... alguma coisa que a galera vai precisar. Então a gente colocou lanterna, a gente colocou repelentes em todos os quartos, a gente fez um kit de higiene pra todo mundo no retiro. A gente mandou fazer também lanternas, porque, né, no sítio, à noite e tal. E a gente também ia fazer um caça-tesouro. Então a gente ia usar essa lanterna. E aí desce eu, né, linda e maravilhosa, maquiada, descia, arrumada, pronta pra jantar. Quando, de repente, eu só vejo a galera passando com as lanterinhas, assim. E eu falei, o que está acontecendo aqui? A jantaninha salvou, tá? Gente, acabou a energia. Acabou a energia. E é uma coisa assim, né? A gente sabe, retiro, vai faltar energia. Em algum momento, vai faltar energia e falta água. Não, eu falei assim, Deus, eu não vou me estressar. Eu não vou, nada, porque, tipo, já choveu, já deu várias coisas erradas. E não vai ser uma falta de luz que vai me derrubar, não. Pois eu continuei o meu caminho, sentei na mesa, fiz o meu prato, jantei plena com uma lanterna no meu prato. E outra, assim, pra cima, pra clarear. E eu falei assim, gente, como que a gente vai fazer? O tapete vermelho já estava lá, as estrelinhas, tudo, os troféus, tudo. E aí eu falei, cara, não vamos nos estressar com isso. E aí foi um perrengue, assim, que não foi difícil pra galera, assim. Porque depois a gente foi pra um outro espaço, que só naquele espaço tinha luz. Mas não estava nada decorado, não tinha nada. A decoração toda, mas, assim, o evento, né, a parte que a gente planejou, que foi divertido, que teve a competição, do melhor talento e tal. Foi extremamente legal, assim, a gente teve uma resposta, assim, né, galera, que foi muito bom. E a gente pretende fazer de novo, assim, se tiver oportunidade. E tudo cooperou, sabe? E aí depois, no final, a gente encameu todo mundo pros alojamentos. E a galera ainda teve como ficar conversando ali, cada um do seu corredor, né, cada um do seu alojamento. E a gente ouviu muitas histórias, né, das meninas, dos meninos. Ah, aconteceu isso, foi bom essa madrugada. A gente conversou, a gente orou junto. Então, assim, mas pra mim, eu acho que eu falo aqui com vocês que são líderes há muitos anos também. E, assim, às vezes a gente planeja muita coisa e a gente investe, às vezes, o nosso dinheiro, o nosso tempo. E a gente pensa muito e como que vai gerenciar tudo pra um monte de gente. Não era 50 pessoas, 100 pessoas, né, era mais um número maior. Então, assim, pra mim foi um perrengue bem ruim, assim, sabe? Porque na hora eu fiquei muito mal, muito mal. Falei, ai, deu tudo errado e não sei o quê. E a gente ainda tava, acho que no terceiro dia ainda, ainda ia vir mais dois dias de retiro. E aí, pra mim, no momento, assim, que aconteceu, que eu fui caindo da ficha que não tinha energia, a galera, e nesse dia também acabou a água, né, não tava subindo a água. E algumas pessoas ainda não tinham tomado banho, principalmente o pessoal dos voluntários. Então, pra mim, assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas depois passou, que aconteceu tudo, que eu chorei, né, porque eu sou aquela que vai aguentando tudo. E depois, no final de tudo, que deu tudo certo, que já resolveu tudo, eu choro. Foi meio complicado, assim, pra mim. E foi muito, no final, foi muito bom, assim, porque Deus falou muito comigo. Foi um tapa na minha cara, né? E depois disso, assim, fluiu, assim, acho que era isso, que era uma experiência que eu precisava passar. Mas confesso que foi bem complicado, assim, a aceitação, entendeu? Do negócio, tipo, da errada e tal. Mas depois fluiu, teve os outros, os dias temáticos também, que deu tudo certo, a galera gostou muito. E foi um dos perrengues, assim, que eu já passei na Jubaque, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, Deus, socorro, Deus, me ajuda. Obviamente, não tava sozinha, né? Tinha toda uma liderança, tinha outros reagentes, meninos da logística que fizeram, assim, o papel fundamental. Tiveram um papel fundamental pra resolver esse problema. Depois a Celso foi lá, enfim. Mas foi um perrengue que, naquela hora, eu falei, gente, essa lanterna salvou o retiro. Porque se a gente não tivesse colocado essa lanterna, a gente não ia conseguir se movimentar nesse dia. Nem, assim, nada. Porque quebreu o total, né? Vocês já foram, vocês se conhecem, sabem como é lá. Mas foi um perrengue bem intenso pra mim. Fica a dica aí. Vai fazer um retiro, bota uma lanterna no kit dos meninos, né? Vai que, né? Não custa nada, né? Não custa nada. A lanterna custa, sim. Custa dinheiro. Retiro tem que ser feito com o menor custo possível. Então, manda a galera levar. Certo? Isso também funciona. E, cara, é importante também, gente. Sempre posicione um carro com o farol virado pra onde você precisar. Verdade é. Se em último caso, sempre liga o carro, liga o farol do carro e fica todo mundo ali. Na beira do carro. Mas, por incrível que pareça, dois retiros que eu fiz faltaram luz também, né? Então, você vê que é uma constante. E a água também. Eu acho que é padrão, cara. Se não faltar energia, se não faltar luz e água, eu já fico, ué, mas que horas que vai faltar luz? Que horas que vai faltar água aí? É, muito Nutella, né? Se não faltar nada, assim, né? Muito Nutella. Os perrengues acontecem durante a programação do retiro e também nos preparativos. Porque eu me lembro, a Camila me contou aqui, mas eu estava na casa dela, a gente estava justamente montando os kits. Esses kits aí, né? Que ela falou, realmente foi muito útil. E a gente montando. E a Camila mora num prédio, né? E a Camila tem um cachorro chamado Timo e, com isso, a gente estava descendo. Meu carro estava embaixo, né? Ali na portaria e a gente estava descendo para colocar os kits, né? A gente tinha feito muitos kits, muitos kits, né? Então, foi uma programação que atendeu as 21 de capixaba. Aí, quando a gente desceu, o cachorro dela saiu da casa dela e a gente não percebeu. A gente colocou os kits. E ela mora numa avenida muito movimentada. Esqueci o nome dessa avenida aí, Camila. Como é o seu nome? É, Zé de Lau. Exatamente. E a gente não tinha percebido que o cachorro muito delicado tinha fugido. Nisso, quando a gente colocou os kits. Eis que eu subi, Camila estava lá no carro. Aí, depois, eu vi o senhor e vi Camila chorando, assim, concursivamente. Falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, uma tragédia e tal. E Camila estava vindo acompanhada de uma pessoa que eu nunca vi na vida, uma senhora. E esse Camila já estava desmaiando, sério mesmo. Então, a cena que eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, quando eu cheguei, já dei as coisas no chão, por ela para socorrer, porque ela estava passando mal. Mas ela estava chorando, assim, com coisa que realmente uma tragédia tinha acontecido. E, de fato, aconteceu. O cachorro dela, nessa atração de segundo, saiu, atravessou a avenida, porque são duas pitas. Na segunda pista, veio um carro e pegou o cachorro dela. O cachorro dela foi atropelado. Aí, Camila, desesperada, pensei que o cachorro tinha morrido ali pelo impacto. Vai eu lá, fui lá, peguei o cachorro. O cachorro já estava naquelas condições ali. Eu falei, mas ainda está respirando. Eis que surgiram algumas pessoas ali, e meu carro lá. Mas aí, uma mulher falou, não, vou levar logo para o veterinário. Dias que eu estava, eu já peguei o cachorro, já sangrando. A gente correu para o veterinário ali mesmo, na Praia do Soar. Graças a Deus, conseguimos salvar a vida do cachorro. Nossa, para a família lomba, o cachorro realmente já é um ente da família. E ele está aí para contar a história. Está sem os dentinhos. Mas está aí, está vivo. Não, no caso, se o cachorro contar a história, eu vou ficar um pouco preocupado. Rapaz, não fique, tá? Porque aquele cachorro dela, você não conhece o cachorro dela. De repente, o cachorro começa a contar a história... Eu acho que a versão do cachorro seria diferente dessa daí, hein? Pois é, né? Foram os kits do Reação 2019. Foi um dia... Gente, foi um... Nossa, Andrei, que você gatilha essa história, hein? Cara... Não estou aqui para trazer gatilha para você, não. De manhã cedo, a gente nem conseguiu dormir, porque a gente ficou resolvendo um monte de coisa, um monte de demanda, e telefone tocando, e blá, 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 e receber não sei quem, e falar com não sei quem. O time faz um absurdo desse, de fugir. E assim, eu chorei, gente, de uma forma que eu acho que eu nunca tinha chorado toda a minha vida. Nem quando eu pedi um parente meu, de tão desesperador que foi. Acho que é porque a gente já estava numa adrenalina muito grande, né? E aí, depois disso, ainda fui trabalhar, ainda... Enfim... Fui do choro ao sorriso em um dia só, né? Que foi a abertura do Reação, então foi muitas emoções. Então, gente, a gente já está aqui quase duas horas de bate-papo. Claro que quando for ao ar não vai estar isso tudo, né? Mas eu queria já partir para a última pergunta. Se vocês passaram tantos perrengues na igreja, por que vocês continuam na igreja? Poxa, eu ia esperar alguém responder para eu copiar a resposta. Ninguém se manifestou. Achei isso um vacilo grandão, cara. Então, assim, eu pensando nessa pergunta, cara, eu vejo assim... Eu vejo porque a caminhada com Deus e a caminhada na igreja, para mim, faz as coisas terem sentido. Sentido de verdade. Porque eu tinha muitas questões antes de me converter e eu continuo tendo outras tantas questões agora. Mas eu sei que a resposta de todas elas está em Jesus. A caminhada com Jesus e a caminhada no corpo de Cristo, para mim, faz as coisas terem sentido. Igual no testemunho que a... Na história que a Camila estava contando, de perrengue, da energia e tal. A gente vê isso. O foco estava nas pessoas. Porque se o foco estivesse no evento, a gente só ia ter frustração para contar. Mas o foco estava nas pessoas, então a história, ela sempre termina. Tipo, poxa, mas no final, foi bênção. No final, Deus falou. No final, Ele respondeu. E isso, para mim, é a tônica da caminhada com Jesus. No final, na hora dEle, no momento dEle, no tempo certo, Ele falou. Ele respondeu e todas as outras coisas fizeram sentido. Então, acho que... Acho que tem certeza, realmente, que acima dos momentos que são engraçados, acima dos momentos que não são, tá? Há Jesus que, na hora dEle, no tempo dEle, faz todas as coisas terem sentido. E sentido de verdade. Além das coisas fazerem sentido mesmo, eu acho massa. Sério mesmo. Sem demagogia. Eu acho massa a igreja, sabe? Tipo, esses perrengues que a gente pôde compartilhar aqui. Obviamente, isso faz parte do processo. E, além das coisas tomarem sentido no final, a gente vê que as coisas acabaram tendo uma conexão, um resultado positivo. Ou, às vezes, nem tanto. Mas, depois, isso acaba tirando uma lição quanto a isso. Eu vejo que as coisas acontecem mesmo, justamente, para demonstrar que, por mais que a gente peça a Deus uma direção, né? Eu vejo a soberania de Deus, sabe? Contar isso. Porque a gente ora, obviamente, né? A gente quer que as coisas realmente aconteçam, conforme, não a nossa vontade, mas a vontade, realmente, do nosso Senhor, né? De Deus. E, às vezes, a gente pensa que, mesmo diante do perrengue, né? Talvez aquilo não foi tão legal, mas isso também serve, também, de testemunho e de visão para outras pessoas, né? Conforme o Reinaldo mesmo aqui compartilhou com a gente, né? Esse perrengue aí quase foi preso, no invés de missionária. Mas ele pôde falar isso, obviamente, hoje, com, obviamente, muito mais leveza. Mas está aí um testemunho, né? Que, mesmo diante de um perrengue que ele passou no campo missionário, mas até acaba motivando outras pessoas também caindo para o campo. Eu falo isso porque eu sou testemunha disso, né? Reinaldo compartilhou justamente esse perrengue lá na minha igreja e, depois, em seguida, fez o chamado para a galera estar indo para a viagem de missionária para a Colômbia. E, ali, eu falei, não, vambora, tal. E eu tive essa oportunidade também de conhecer um outro campo, né? Um campo que eu não conhecia. Então, graças a esse testemunho também. Então, eu vejo que as coisas, elas cooperam mesmo para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então, mesmo diante desses perrengues, né? A gente consegue ver algo positivo porque é algo que Deus está no controle, né? De todas as coisas, né? Mesmo um perrengue ruim, mas que a gente vê o próprio testemunho também. E, com isso, também pessoas acabam sendo tocadas assim como eu fui. E eu tive essa oportunidade, uma grande oportunidade, de pregar o evangelho, de viver essa experiência, né? No campo de missionário transcultural, algo que eu já almejava. Mas, naquele momento ali, eu falei, não, eu desmentei senhor, né? E eu tive a oportunidade de ir para o campo de missionário. Então, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos perrengues, né? A igreja é muito massa porque a gente é tão diferente. E os perrengues são tão, às vezes, individuais e coletivos. Mas a gente tem uma conexão e isso é massa porque Deus nos proporciona isso, né? Então, eu acho fantástico, eu acho massa mesmo. Por isso que eu gosto muito, realmente, de ser igreja e de estar na igreja. Eu acho que a ideia desse podcast, para mim, foi sensacional porque a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente é gente. E, às vezes, as pessoas, talvez, que escutam falam, nossa, pastor tal, missionário tal, nossa, ela está lá, frente da jubá, que acha que, às vezes, o que a gente passa é um mar de rosas. E não é. Nós somos iguais. A gente tem dificuldade, a gente tem problemas pessoais, a gente tem... A gente fica ansioso com alguma coisa. Obviamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande em determinadas situações, em determinadas programações. E a gente faz tudo pelo reino. Eu sempre falo isso. É por Jesus, né? E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a gente faz, e mesmo que a gente faça, a gente planeja, a gente organize, as situações vão aparecer no decorrer do nosso cotidiano. Como que eu ia imaginar que o meu cachorro ia fugir e ia me trazer um sentimento de perda naquele momento? Ou como que o Reinaldo ia imaginar que nessa viagem que ele planejou tanto, que ele sonhou, pudesse acontecer uma situação tão complicada como essa, né? Mas, pegando um pedacinho do que ele falou, nós fazemos por Deus, pra ele, por ele. E a gente sabe que, mesmo com inúmeras situações inusitadas, o que às vezes parece até ser engraçado, mas na hora a gente fala, gente, o que eu vou fazer? Deus está no controle, né? E ele está ali nos guardando, nos protegendo, mas nós não estamos imunes de dificuldades. Nós não estamos... Nós não vamos ficar ausentes de passar por alguma dificuldade. E, além disso, toda situação que eu passo, difícil, eu sempre tento ver de uma forma diferente. Eu sempre gosto de olhar uma situação como se eu estivesse numa ilha. E aí eu tivesse que ir pra uma outra ilha pra poder ver o que eu estou fazendo nessa ilha que eu estou. Porque, assim, eu consigo ver de uma forma diferente a situação e resolver o problema. E acho que é por isso que, às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, Camila, estou acontecendo isso e isso. E a gente começa a conversar, a gente começa a perceber e tentar identificar o problema. E nesses momentos de dificuldade, eu falo assim, Deus, o que o Senhor está querendo me usar? O que está acontecendo aqui que eu não estou vendo, mas o Senhor já viu, sabe? E nessas situações todas, nesses problemas, igual lá em Natal ou em algum outro lugar, eu tive como analisar isso depois. Eu tive como conhecer outras pessoas, perceber o quanto elas são legais, são gente boa. Tive como aprender, conheci um lugar sozinha, sem ninguém. E eu fui vendo coisas boas em mim, vi que eu sou uma pessoa corajosa, vi que eu não sou tão medrosa como eu achava que eu era. Então, quando eu passo sempre por alguma dificuldade, eu tento olhar, obviamente, depois que passa. Porque, no momento, a gente sofre, chora, pede ajuda a Deus. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas depois que passa, eu falo, o que eu posso tirar disso? Por exemplo, quando foi o Reação, eu vi o quanto eu sou resiliente. O quanto eu consigo, por exemplo, canalizar certas emoções, guardar dentro de uma caixinha e depois, de uma forma que eu não sei como, tirar essa emoção e viver outras emoções de outras caixinhas que estavam guardadas. Então, eu acho que é legal isso, a gente sempre analisar e perceber que não é por nós, é por Deus. E é Ele que faz, é Ele que é e é Ele que vai direcionando a gente, mesmo nas dificuldades, a continuar nesse caminho aí e trabalhando de uma forma tão bonita e íntegra para Ele mesmo. Amém. Muito bem, gente. Estamos chegando ao fim, então, desse bate-papo que, cara, para mim foi bom demais estar aqui com vocês, né? Que é uma galera que eu admiro muito, que eu acompanho mesmo à distância. É uma galera que eu conheci em algum momento da minha vida, da minha caminhada, que, graças a Deus, né, a gente teve essa oportunidade, né? E é massa, né, as redes sociais, que a gente vê um pouquinho do que cada um está aprontando e receber vocês aqui no podcast é uma alegria muito grande, né, João? É, é verdade. Foi muito bom receber vocês e ouvir. Depois dessas palavras, a gente não precisa nem fazer conclusão, né, Guto? É só mandar um cheiro, mandar um cheiro, galera. Mas vamos deixar eles se despedirem também, vamos, sei lá, manda beijo para o pai, para a mãe. E aí, um cheiro, galera. Divulga o que vocês quiserem divulgar, onde que a galera te encontra, se vocês são blogueirinhos, enfim, falem aí. A Camila é blogueirinha, a Camila é a franqueda digital. A rainha do Rios, né, do Instagram. Não, na realidade mesmo, assim, para os ouvintes, né, desse... Estou tentando uma carreira no Rios mesmo, estou tentando uma carreira, mas é muito difícil, muita concorrência. Difícil, é preciso, é resiliência, né? Então, eu quero falar para os ouvintes aqui, né, desse podcast. Fui convidado, né, a gente, mó bate-papo sobre direito trabalhista. E agora, tipo, né, só os terrenos da vida. Então, a galera dela está falando, pô, aquele camarada que falou tão bem, né, ou nem tanto, né, agora está expondo aí os terrenos, né, mas é isso, né? Rapaz, eu tenho um testemunho para dar aqui, depois que o Andrei gravou aquele episódio do Direito Trabalhista, eu descobri que eu tinha um FGTS para sacar, cara, e eu saquei o FGTS, graças ao Andrei. Chegou a glória, amei, amei. Agora é só vitória. Só vitória. Só vitória. Só agradecer aí, só agradecer mesmo, galera, a moral aí, pô, gente boa demais. E é encontro que o reino proporciona para a gente, cara, um tempão que eu não vejo Camila, tá? Saudades, Camila. Do Andrei que eu não sinto saudade, não, tá bom? João, João, o Guto também, cara, bom demais ver vocês, né, bom demais mesmo, assim, dos encontros que a caminhada proporciona, esse é um dos que eu vou me lembrar muito também, poder compartilhar, né, porque às vezes, assim, a gente vê a foto, vê o Istor de 15 segundos e acha que é aquilo, né, mas é bom também a gente poder ver que tem uma história por trás de cada acontecimento nesse ano e na nossa vida também. Bom demais poder falar com vocês aí, compartilhar. Obrigadão, galera. Segue lá, arroba rei honorar. De vez em quando é uma coisa interessante. Reinaldo ganhou, ganhou. Ele ganhou o livro, né, cara, no sorteio aí, né? Nunca ganhou nada na vida, né? Aquele gravou um vídeo lá, né? Nunca ganhei nada. Eu não sei nem comemorar essas coisas, né? Eu nunca ganhei. Então, quando anunciou que eu ganhei, eu achei que era zoeira. Sem brincadeira. Eu achei que era trote. Mas lê o livro, tá? Ah, não. O legal é só tirar foto. Lê já é outra coisa. Lê já é outra coisa. Lê, não. Eu vou assistir o podcast sobre o livro e vou comentar sobre o livro. É, ó. Falta o último episódio ainda do Bíblia 7. Aí, nessa parte, eu não comento, então. Gente, todo mundo se pediu já? Não, eu não me despediu. A melhor que ainda não. É isso, gente. Tchau. Ai, tinha que rolar uma zoeira, né? Não, olha só, gente. Só agradecer mesmo, tá bom? Muito obrigado. E se quiserem que eu conte mais perrengues, eu volto, tá bom? E mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo. Um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai, para os meus irmãos e para o meu cachorrinho que sobreviveu. Rapaz, o seu... O seu irmão, ele é ouvinte do podcast, cara. Até onde eu sei, ele sempre ouve ali, curte as paradas. Qual o nome do seu irmão mesmo? Gabriel. 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 Um abraço para você, Gabriel. Um abraço. Está nos nossos corações. Abraço, Gabriel. Ai, que todo mundo que me apoia, aquelas... Que me fez chegar até aqui. Olha, e tem uma galera da igreja, né? Das instituições da igreja, né? Fazer uma enxerga aqui da igreja de batistrada ferrosa. Ah, já foi, já foi, já foi. Sua vez já passou. Sua vez já passou. Já passou. Gabriel, agora é o meu... Gente, pode me seguir. Eu sou uma pessoa legal no Instagram, tá? Eu coloco sempre o meu cotidiano. E é isso. Obrigada. Curta os meus reels que eu estou... Mas qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Instagram, velho? Arroba eu.camilasatiro. Sem acento, né? Sem acento. Então se escreve satiro. Então estava certo. Tem que ser o Y, porque é bem pobre. Gente, é isso, então. Arroba eu.camilasatiro. A foto é divulgada. A foto é nos emocionais. E também, agora, algumas coisas de direitos. Cara, ninguém quer saber essas coisas de direito, não. Já foi. Então... Todo mundo falou aí no Instagram, ó. Quem quiser, me segue lá. JoãoMarcosBezerra.pr Que eu não boto nada no Instagram. Estou chateado com esse negócio de rede social. Então pode ser que de vez em quando eu bote alguma coisa lá. Me segue mesmo assim. Tamo junto, o cheiro, galera. É isso aí, gente. É verdade, gente. Pode me seguir que eu não faço live. É uma coisa boa. Já é. Gente, então é isso. Um abraço no seu coração. Um beijo nas crianças. Fui. Tchau.